Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência à imbecilidade e às mediocridades. Alegrias! Alegrias, pois governar é para quem tem competência. Uma veterana deputada federal, pouco antes do Bolsonaro ser eleito, me disse Bem-vindo, você não faz ideia. Eu convivo com esta figura há anos dentro da Câmara Federal. Ele é incapaz de pronunciar duas frases seguidas com o mesmo sentido. Quer dizer, nesse ponto ela já demonstrava a incapacidade psicológica, psíquica do presidente Bolsonaro. Uma vez eleito, ficou claro para todos nós. Ele parece aquela figura de piada que no lugar do cérebro tem um monte de fios desencapados. De vez em quando, quando ele está falando uma coisa, um fio encosta no outro e muda o assunto e não consegue completar a frase anterior e já está falando outra coisa. Ou então saem coisas que não fazem parte do circuito. Do tipo, vai perguntar a sua mãe o que ela contou para o seu pai. Dito para um jornalista, de repente, do nada. Coisas estapafúrgias. Realmente isso não é um cérebro. É um amaranhado de fios velhos desencapados. Um homem que tem por conselheiro para a redação dos seus twitters, dos seus pronunciamentos, um filho que o próprio assessor direto disse, ele é doente, ele precisa de tratamento, você sabe disso? Quer dizer, quando o cérebro deste homem consegue ser menor do filho, que é chamado de doente pelo assessor direto, vocês imaginem que situação nós estamos. Bolsonaro é um vexame, não só nacional, quanto internacional. Ele praticamente já não governa mais, mas ainda mantém o cargo de presidente para manter assim a aparência de que foi eleito e a democracia existe. Na verdade, estamos sendo governados por um general da ativa. O general Braga Neto, da ativa. Nem na ditadura militar os generais que assumiam o poder pertenciam à ativa do exército. A presença do general Braga Neto no governo Bolsonaro, sendo um militar da ativa, compromete mais seriamente ainda a imagem das forças armadas brasileiras, como uma força golpista, treinada para combater o povo e não o inimigo externo. Eu fico muito triste que uma boa parcela do povo brasileiro, inculta, ignorante, aplauda este homem. Ele vive exatamente da ignorância e da incultura do nosso povo, cultivada por décadas, por séculos, pela elite do atraso. Por uma elite que impede que o povo raciocine, pense, chegue de alguma forma ao poder, discuta as suas relações sociais. O que muda um sistema, um regime, um governo, o que derruba poderosos é a economia. O Brasil, sabemos disso claramente. As crises econômicas criam crises políticas gigantescas. O Brasil já não vinha bem das pernas antes do Covid-19. Mesmo quando o covarde 17 tomou posse, já não estávamos bem das pernas. Uma destruição nacional entregue pelo vampiro, vampiresco, Temer. E agora, mesmo que hoje, hoje, cessa a pandemia, cessa tudo, volta tudo ao trabalho, volta a produzir, a economia está acabada, está arrasada. Mesmo que se recomece hoje, não se leva menos de dois anos para começar a pensar de novo num pibinho de 2%, 1,5%. A economia está destroçada. Imagine com a continuidade da pandemia, porque vai continuar. Não adianta cloroquina, aspirina, o que quer que se descubra, a quarentena e o isolamento vai ter que durar ainda por mais dois, três meses. Porque há o perigo, inclusive, de um novo surto, do vírus voltar, dele retornar, ou dele tornar a modificar-se. Não sabemos quando isso termina. Mas digamos que isso dure mais dois, três meses. A economia já está no resto do chão. E essa economia que vai ser entregue ao final da pandemia, de novo, às mãos de Bolsonaro e Paulo Guedes. Mas, haverá ele condições de governar? Saberá ele contornar a crise econômica? As exigências que o povo, que a sociedade brasileira, que a indústria, o comércio, a ciência, a tecnologia, a educação, a saúde, farão ao governo, estará ele à altura de responder por isto? Mas, nem pensar. Se ele conseguir sobreviver à pandemia, mesmo tomando goles e goles de cloroquina, porque, para quem tem um organismo diabólico, pode tomar cloroquina à vontade, que aquilo entra como se fosse suco de laranja. Mas, e após a pandemia? Não tem condições de permanecer. Não tem condições de continuar, porque vai meter ainda mais as patas pelas mãos. Não se pode dizer os pés. As patas pelas mãos. É um macaco em loja de louça, destruindo a imagem nacional e internacional do Brasil. Vocês não fazem ideia, aqui na Europa, a imagem que se tem, pela imprensa e pelo povo que vê o noticiário, a imagem que se tem do Brasil hoje e de Jair Bolsonaro. Eu realmente não sei que solução daremos à nação brasileira, no pós-pandemia, a esta figura triste, bizarra, a esta figura doentia, genocida, que assume o governo do Brasil. Não sei qual é o caminho. Ninguém pode prever o futuro. Mas sei que não será bom. Não para o povo. O povo já está no réz do chão, massacrado, acabado, na miséria, destruído. Inculto, ignorante. Quando deveria de estar em isolamento, respeitando a quarentena, está indo à praia, tomando chopinho, indo ao supermercado, passeando, achando que é imune. Passarinho que come pedra, sabe o fiofó que tem. E este senhor, o inominável, é responsável grandemente pela indisciplina, pela falta de educação do povo brasileiro neste momento de pandemia. E por tudo mais, por todo o clima que ele cria, e por tudo mais no seu entorno, milícias, mortes, contrabandos, cocaínas em avião presidencial, o país nunca esteve no réz do chão como está agora. Não sei como isso vai terminar. Sei como começou. Com a deputada me dizendo, ele não consegue produzir duas frases seguidas com o mesmo sentido. Espero que a nação brasileira pronuncie uma frase, basta, com o mesmo sentido. Passa fora, Bolsonaro. Hoje tem panelaço. Um abraço.